O que é isso? Pode ir! O que é isso? Não, 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 não! Foda-se! Meu Deus! Meu Deus! Não! Mary, não! Vai de novo! Mas... Por favor... O circuito fritou. Por favor... Um aborto... Os dias... Como vão? Um... Não, um... Não, um... Não, um... 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 Eu tô com você. Eu tô com você. Eu tô com você.